Oi, meninas! Eu sou a Valentina Yumi. E eu sou a Clarinha Jordão. E esse é o canal Mundo da Menina! Dingobel, dingobel, dinga, dingobel! Hoje nós vamos ensinar a fazer um enfeite muito fácil de fazer. É esse enfeite de rena super fofo, que serve como porta-objetos. Dá pra colocar doces, bijus e várias outras coisas. Bora descobrir como faz essa rena super fofa? Bora lá! E para fazer essa rena super fofa, nós vamos precisar de uma garrafa pet transparente, tesoura sem ponta, EVA coloridos com glitter e sem, um lacinho para decorar, doces e cola. E uma canetinha, claro! Também vale pedir ajuda pra alguém aí de casa, ou pra sua amiga. O primeiro passo é cortar a parte inferior da garrafa pet, porque nós vamos precisar dessa parte mais curvadinha que mantém ela em pé. Depois, nós vamos pegar o EVA bege e cortar. Depois de cortar o EVA em círculo, dá pra fazer um furinho atrás pra poder colocar o que você quiser. Depois que a gente cortar, nós vamos colar. Depois nós vamos pegar o EVA bege, branco, vermelho, verde e preto para fazer as orelhas, os olhinhos e os enfeites. Alô? 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 Com o EVA de glitter, nós vamos recortar os chifrinhos e colar acima aqui. Olha como tá ficando a nossa rena de lembrancinha. Agora nós vamos colar os enfeites. Alô? Por fim, nós pegamos o lacinho para enfeitar a nossa rena. E olha como ficou a nossa rena de lembrancinha. Agora é só pôr as balas. Nós podemos colocar balas, bijus ou o que você quiser colocar. Nada como entrar no Natal com um enfeite super fofo e fácil de fazer. Eu amei. Que o Natal seja muito especial pra todos aí de casa. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E compartilhar muito. Não se esqueça de seguir a Pampilha lá no Instagram e no TikTok. É arroba Pampilha e underline oficial. Um super beijo e aproveite o seu Natal! E aí, gostaram do vídeo?